De acordo com o Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial da CGJGO, será exigida a apresentação de comprovante de quitação com as obrigações condominiais para a prática de atos relativos a unidades em condomínio edilício. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 795. Não será exigida a apresentação de comprovante de quitação com as obrigações condominiais para a prática de atos relativos a unidades em condomínio edilício.